E a Polícia Ambiental começou hoje a fiscalização para o período da Piracema, a época em que a pesca fica restrita por causa da reprodução dos peixes da região. No Rio Grande, que faz divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais, muitas famílias vivem da pesca, mas para continuar a ter uma boa renda, os pescadores precisam respeitar a natureza. Com o início da Piracema, o Ednando sabe que é hora de dar descanso para o barco. A lei tem que ser cumprida, é feita, tem que cumprir, entendeu? Então, tem que respeitar, sim. A Piracema vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro. Nesse período, as espécies de peixes nativas da nossa região aproveitam o rio mais cheio e as altas temperaturas para se reproduzirem, o que garante a produção de peixes durante todo o ano. Durante esses quatro meses, só é permitida a pesca de peixes exóticos, como tilápias, tucunarés e curvinas. Nessa época do ano, é muito importante lembrar que a pesca subaquática, que é uma pesca com arpão, com roupa de mergulho, uma pesca propriamente de mergulho, ela não é permitida de forma alguma. E o amador também não pode pescar os peixes nativos da bacia, que vai desde o lambari, o pintado, o piau, o piapara, o corimba, o pacu-caranha. Essas espécies são nativos da bacia e, portanto, não podem ser capturados. Segundo o capitão da Polícia Ambiental, a fiscalização é feita em 189 cidades da região e tanto os pescadores amadores quanto os profissionais precisam respeitar o período. Caso contrário, podem ser multados. A multa hoje parte de R$ 700,00, pode ter uma majoração em relação até ao período da Piracema, a quantidade de peixes e algumas circunstâncias. Além dos rios, empresas que trabalham com peixe fresco e tem estoque também são fiscalizadas. E durante todo o período da Piracema, ele poderá sofrer uma ação de fiscalização e a gente vai checar se esse pescado que ele está armazenando é aquele realmente capturado no período correto. Respeito que vai garantir a renda dos pescadores por muito tempo. A natureza agradece. Talvez não é nós, né, hoje, mas a gente tem que pensar para o futuro, né. Talvez os filhos da gente, netos, tem que pensar também na geração que vem vindo, né. Porque senão acaba tudo, né.